Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mundi, meu nome é Will e eu faço parte aqui do suporte. Hoje é o nosso último vídeo relacionado à série GXP 21000, como prometido a gente vai ver como configurar o CTI. Bom, o CTI nada mais é do que Computer Telephone Integration, então é a integração do telefone com o computador, onde eu consigo controlar o meu telefone por meio de requisições e HTTP. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link tanto para o nosso blog quanto para a documentação oficial do fabricante, onde tem vários exemplos de como você consegue fazer isso. Esse recurso é interessante quando você já tem um sistema ligado na sua empresa e você quer integrar por meio de API de requisições o seu sistema com o telefone. Você consegue iniciar ligações, você consegue rejeitar ligações, aumentar o volume, você consegue basicamente ter o controle total do seu telefone por meio de requisições. Então como que eu configuro isso? Eu venho aqui em rede, controle remoto, ele já vem habilitado por padrão, o suporte de URI de ação já vem ativo. Então eu vou desativar para que ele não apareça um pop-up de confirmação toda vez que eu enviar uma requisição para o usuário final. Então eu vou desativar. Aqui eu coloco os IPs que podem enviar a requisição. Eu vou colocar N, que é qualquer um, a título de teste. Aí você coloca N também para testar e quando você homologar você coloca somente o IP que vai poder efetuar requisições para esse telefone. Então é muito importante que depois que você realizar todos os testes, está homologado tudo certinho, você coloca somente o IP do servidor que vai poder realizar requisições para esse telefone, certo? Vou salvar e aplicar. Então aqui, a título de teste, eu vou fazer as requisições no meu próprio navegador. Você pode integrar a API de acordo com a sua necessidade. Então o padrão de requisição é dessa forma. Então aqui eu coloco o IP do telefone, então no meu caso, aqui eu coloco o IP do telefone, no meu caso é 192.18.25.206. Essa parte aqui é padrão, esse apget também e aqui é o que ele vai fazer, ir passando como parâmetro a senha do admin. Então no meu caso eu coloquei uma senha bem simples, como eu comentei lá no primeiro vídeo. Essa senha é aquela que é alterada no primeiro acesso. Então aqui eu coloco o IP do equipamento em questão, que é 192.18.25.206. Essa parte aqui é padrão da API, esse é o recurso que eu quero acessar, eu quero saber os status da linha. E o passcode é a senha do admin, então vou dar enter. Então a minha resposta foi de sucesso, ele conseguiu o retorno da requisição. E aqui no body, eu tenho todas as respostas das minhas linhas. Então ele está mostrando aqui que todas as linhas estão idle, estão disponíveis. Então você pode integrar isso aqui com o seu sistema para ficar monitorando o status da linha e tomar medidas a partir desse estado aqui. Então outra função que eu tenho é a de pegar o status do telefone. Então eu vou manter a mesma requisição, vou alterar apenas o que eu quero de retorno, que é depois desse underline aqui. Então eu quero phone underline status e vou manter a mesma string. Então aqui ele trouxe que o telefone está disponível. Então isso aqui também é um recurso interessante de você ficar monitorando ali, enviar requisições de tempo em tempo, para você ver se o telefone está ok. Um recurso também é que eu posso desligar, posso finalizar uma ligação que está em curso. Então eu vou colar aqui a URL para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então eu vou alterar aqui para o IP do meu equipamento. 192.168.25.206. Então veja que agora ele não está chamando mais a payget, o endpoint que ele está chamando é a payphone operation. Então aqui eu vou colocar a senha. Admin.1234. E no CMD ele está passando como parâmetro endcall. Eu posso passar como endcall, posso passar holdcall, que é para eu colocar a ligação que está em curso, eu posso colocar ela em pausa. Posso rejeitar e também posso cancelar. Isso tudo vai estar descrito tanto no nosso material, quanto no material do fabricante. Então eu vou dar enter aqui. Então ele retornou sucesso e retornou true. Então se houvesse uma ligação em curso, ela seria finalizada nesse momento. E por último, eu vou mostrar como que a gente consegue aumentar o volume do equipamento via requisição HTTP. Então essa aqui é a URL para a gente aumentar. Então eu vou alterar aqui, colocar o IP do nosso equipamento. 92.168.25.206. Agora veja que o endpoint que ele está chamando é a paysend key, para ele passar uma aqui para essa API. Então eu vou alterar aqui para a nossa senha. Admin.1234. E a chave que ele está passando é volume up. Então eu vou dar enter. Vamos ver qual é o comportamento. Então ele respondeu sucesso e respondeu que foi completado. Para eu abaixar o volume, é a mesma síntaxe. Eu só altero de up para down. Vou dar enter. Então ele foi completado. Vou dar enter novamente. Então eu aumentei uma vez o volume e baixei duas vezes. Existe uma infinidade de recursos. Eu vou deixar aqui o link para o nosso blog e também para o material do fabricante. Onde você pode ver qual requisição é mais interessante para o seu cenário e integrar de acordo com a sua necessidade. Certo pessoal, esse é o nosso último vídeo relacionado ao telefone de SP série 21000. Espero que vocês tenham gostado. Ele é um telefone bem robusto, onde você consegue aumentar a eficiência do colaborador que está utilizando esse telefone. E consegue ampliar com a série de recursos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.